Agora a gente vem aqui pra um bate-papo muito especial com a Lia Borges. Bom dia, Lia. Bom dia, Hidra. E a gente também tá aqui com o Joaquim, essa fofura. Tudo bom, Joaquim? Com você? Uhum. Olha aí, o Joaquim tá um pouco tímido porque a gente tá aqui na TV, né? É. Primeira vez dele na televisão? É, primeira vez. Ah, mas já já ele vai dar uma... vai se soltar. Vai, sim. Bom, a Lia, gente, ela desenvolve um trabalho muito bacana. A Lia, ela é jornalista também, nossa colega de trabalho. Mas há alguns anos ela decidiu se dedicar ao artesanato. E hoje em dia ela desenvolve aí produtos, né, como livros sensoriais. Você também trabalha com biscoito, né? E faz lembrancinhas, né, pra aniversários. Enfim, tem um trabalho muito bonito aí no artesanato e é um trabalho também inovador. Principalmente em relação a esses livros sensoriais. Lembrando que ontem foi o dia do orgulho autista, né? Isso. E aí é sempre bom a gente falar também sobre isso aqui no programa. Com certeza. O Joaquim, ele é uma criança autista? Isso. Né, isso, Lia? Ele é autista, grau de suporte 1. Tá certo. E você também tem uma filhinha, né, que é autista. Sim, a minha filha, ela tem... Na época foi diagnosticada com síndrome de ásperes. Hoje não se utiliza mais esse termo, né? É verdade. Ela tá dentro do espectro do autismo também de nível de suporte 1. E desde bem pequenininha que a gente já começou a observar alterações, então foi feito todo um acompanhamento neurológico e psicológico, né? E desde então tenho me dedicado exclusivamente a cuidar desse... de melhorar a vida dela, né? Quais foram os primeiros sinais que você passou a observar, Lia? É, a partir da amamentação. Os primeiros sinais você... Você... Quando você tá gestante, você busca conhecer como é que uma criança se comporta nos primeiros meses de vida, né? Pra ser mãe de primeira viagem, né? Você... Busquei muito e aí também observando outras crianças, eu observava que ela não conseguia realizar a amamentação, não tinha aquela troca de olhar, né? Entre mãe, bebê e mãe. O choro excessivo, que a partir daí a gente foi observando que era por conta de dificuldades sensoriais. É, não conseguia usar a meinha pra proteger do frio, não conseguia pôr um lacinho de cabelo, uma faixinha de cabelo, porque o toque na cabecinha dela incomodava, né? O banho sempre foi muito sacrificante pra ela. E aí a gente vai... foi cuidando e quando entrou na escola, aos três anos, foi que realmente a gente viu que tinha algo que realmente não era típico. E aí várias idas ao... ao neuropediatra, né? E às psicólogas. Então a gente foi aprendendo como cuidar dela, né? E aí a partir desse momento, eu começo a observar comportamentos de outras crianças, né? Não no sentido de apontar, mas no sentido de tentar ajudar outras mães a identificarem, né? Porque a partir do momento que você identifica, o autismo, ele não é um diagnóstico que vai... Que vai fechar o seu filho, a sua criança num mundo diferente das outras. Mas você precisa saber como inseri-la num ambiente, né? Até mesmo familiar, porque as pessoas da própria família não entendem, por ser um autismo leve. É o mais difícil de lidar, porque as pessoas não entendem os certos comportamentos do seu filho. O Joaquim, ele tem sete anos, ele é filho da minha irmã. Ele foi diagnosticado também com autismo e tem algumas atividades que ele ainda não consegue realizar. E aí, na época... Joaquim, já tá aqui no seu livrinho, já... Como, por exemplo, amarrar o cadastro. Uma criança típica, geralmente aos sete anos, ela já tá conseguindo fazer. Só que ele tem um pouquinho de dificuldade com isso, né? Na época, esse livro foi pensado e desenvolvido para o filho de uma grande amiga, né? Que foi diagnosticada autista primeiro do que a minha filha antes. E aí, a gente, eu, junto com ela, a gente pensou nesse livro. Unimos, nos unimos com uma psicopedagoga para tentar desenvolver atividades pedagógicas mesmo, né? Sensoriais. Sensoriais, pedagógicas e lúdicas, porque a criança aprende de forma lúdica, né? Verdade. E esse livro, a gente iniciou assim, no intuito de ajudar o Danielzinho, que é o filho da minha amiga. E aí, foi servindo para ajudar o desenvolvimento da minha filha e tem servido para desenvolver várias crianças. Hidria? Você já trabalhava com artesanato antes de desenvolver esses livros? Eu sempre trabalhei com artesanato. Só que o artesanato, ele tem uma coisa muito maravilhosa. Quando você é artesã, você consegue desenvolver várias técnicas. Então, ao longo da minha vida, eu fui desenvolvendo várias técnicas, né? De trabalhos manuais. Então, nessa época, eu nunca tinha trabalhado com esse material, feltro. Isso é feltro? É feltro, que é a base desse livro, a confecção em feltro. Porque a gente escolheu, porque é um tecido macio, tem cores vibrantes, tem cores aconchegantes. A gente consegue fazer uma montagem visual também trabalhada de acordo com as preferências da criança, né? E aí, o feltro só entrou como agregando mais uma técnica, né? De artesanato. E, assim, como é que a gente produz esse livro, Hidria? A gente tem as técnicas principais, né? Mas a gente também trabalha personalizado. Você chega e diz, a mãezinha chega e diz, meu filho ainda não consegue fechar uma tampinha de garrafa. Meu filho não consegue fechar o cinto. Meu filho não consegue fechar o botão da camisa. Então, mostra pra ele. Olha aí, Joaquim. Quem tá mostrando aqui, ó, o livrinho dele, tem um cinto. Deixa eu ver aqui, Joaquim. Então, a gente faz... Olha aí, ó. Esse aqui vem um cinto, né? Então, a criança que tinha algum tipo de dificuldade em colocar o cinto, ó, já vai brincando... Vai brincando com esse livro. E aprendendo, ao mesmo tempo, a botar, né? Ou a colocar o cinto, a fechar o cinto, perdão? É super confortável pra criança manusear, brincar. E aí, a gente trabalha, assim, a mãe chega e diz qual é a necessidade principal da criança. E aí, a gente oferece algumas outras atividades pra complementar nesse amadurecimento sensorial da criança. Muito bacana, viu? Então, além desse material que você falou agora pra gente, você utiliza outros materiais também, né, Lia? Sim. No livro sensorial, a gente vai utilizar materiais que vão ajudar no dia a dia. Nós temos, por exemplo, os botões, os elásticos. Nós temos botões de pressão. Aqui, a criança consegue fazer esse movimento de coordenação motora para fechar o botão. Aqui, nós temos, olha só, um cachorrinho. Aqui, ó. O cachorrinho. As crianças gostam de brincar com seus cachorrinhos. Aí, ele vai aprender a colocar a coleirinha, porque muda aqui o tamanho, né? Mas a técnica é a mesma, de encaixar a coleira do cachorro. Olha aí, o Joaquim tá aí fazendo. O Joaquim já tá fazendo. Né, Joaquim? Você gosta muito dos livros que a tia Lia faz? Gosto. Qual é a parte que você mais gosta aí do livro? Conta pra tia. Olha, ele vai mostrar pra gente o que é que ele gosta mais de fazer, qual é a atividade que ele mais gosta de realizar. Nossa. Esse aí, o de... O movimento de pinça. Olha. Faz aí o movimento. Olha o movimento de pinça. Como é que estende a roupinha no varal. Aí, a criança tem, tira a roupinha do cestinho e consegue estar encaixando no varalzinho. Lia, e com o decorrer do tempo, o que foi que você passou a observar, né? Depois dessas crianças utilizarem esse livro, você, de fato, observou uma melhora, né? Em relação ao comportamento, em relação às atividades que essas crianças não conseguiam realizar e agora estão realizando. Sim, Hidra, é notório. É notório. As crianças realmente aprendem. Porque, devido ser um brinquedo, né? Um brinquedo, eles têm a curiosidade, eles sentam e vão... Tem criança que anda com o livro aqui, ó. Né? E aí, eles vão brincando. De tanto eles brincarem, eles acabam que, quando vai fazer na roupinha deles, por exemplo, a jardineira, esse movimento aqui de pôr a jardineirinha, que geralmente as crianças têm uma jardineira, né? Eles já fazem... vão fazer naturalmente. E as cores também, elas foram pensadas, né? Sim, todas as cores, inclusive, nós temos atividades de cores aqui para a criança associar as cores, né? Nós temos esse jogo, onde a criança... você entrega para a criança o brinquedo com as peças trocadas e ele vai fazer a brincadeira de associação de cores, né? Se a sua criança tem dificuldade de aprender as cores, é muito importante ele conseguir fazer essa brincadeira, porque ele vai facilitar no aprendizado das cores, das formas. Aqui nós temos os números, que também vão facilitar para ele estar aprendendo os números. Você coloca, por exemplo, essa atividade é muito interessante. Você coloca aqui o númerozinho misturado e a criança tem que contar quantos argolinhas tem aqui. Que bacana! Se aqui tem uma argolinha, então aqui não pode ser o 4. Aqui ele tem que organizar e colocar no número certo. Aí ele conta e coloca o número correto. Agora, esse livro aí, ele também é interessante para as crianças que não têm autismo, né? Para as crianças irem aprendendo, de fato, né? Todas essas atividades, como, por exemplo, contar o alfabeto, enfim. Ele é um material pedagógico. Muito legal. Então, todas as crianças que tiverem acesso vão ter benefícios, né? Todas as crianças, nos seus primeiros anos de desenvolvimento, serve como agrega no aprendizado dessa criança, né? Aqui ele vai fazer uma associação de formas, ó. Então, uma criança pequena do jardim que está aprendendo as formas, ela já vai conseguir trabalhar com esse jogo. Então, cada atividade tem uma função. Lia, e você comercializa esses livros? Você já está comercializando? Sim, nós comercializamos, né? Olha, a gente... Divulga aí para as pessoas que estão acompanhando o nosso programa agora, Lia, o teu Instagram? Pronto. Nós temos dois Instagrams, porque esse livro é feito por mim, em parceria com a minha irmã. Eu trabalho mais na idealização dos projetos, no contato com os clientes, né? E a minha irmã, Liana, ela também é artesã, ela faz a parte de costura, corte, produção, né? E o meu Instagram é biscuit, biscuit, com T no final, Lia com Y, Borges. Biscuit, Lia, Borges. Já está na tela aí o Instagram da Lia. Isso. Lia, a gente quer te agradecer imensamente pela participação hoje no Bom Demais, Joaquim. Obrigada. Obrigada, viu, Joaquim, por ter vindo hoje. Você gostou de aparecer na televisão? Muito ou pouco? Muito? Muitoão? Está certo, então, Joaquim. Obrigada, viu, Lia? Parabéns pelo trabalho, gente. É muito bacana. Eu conheço o trabalho da Lia há muitos anos.